Outubro Rosa e Novembro Azul são campanhas que buscam trazer a conscientização da população em geral. E não pode ser diferente com os pets. E é com esse intuito que a Vivar se organizou um encontro especial aqui na Praça Getúlio Vargas, em Alfenas. A intenção é conscientizar realmente a população da importância dos cuidados com a saúde das fêmeas e dos machos no que diz respeito ao trato reprodutor. Então a gente vai orientar como avaliar as mamas, como observar o macho, se existe algum indício de alguma doença no sistema reprodutor desses animais. Os profissionais da área destacam algumas ponderações com os animais de estimação como diagnóstico precoce. Cães, a partir da meia-idade, para cães de pequeno porte, grande porte, a partir de 6, 7 anos de idade, é importante a gente ter esse conhecimento que eles também têm câncer. Então com o tutor, essa informação que a gente leva para eles, a gente consegue detectar isso precocemente, ou trabalhar até com o aspecto preventivo, de muitos tumores, a gente consegue prevenir com a castração. Então a gente aumenta a longevidade desses cães, proporcionando maior qualidade de vida e mais tempo dele com seus tutores. A população compareceu ao local com seus pets e claro que os protagonistas receberam um tratamento diferenciado. Eu acredito muito no trabalho que a Vivace faz para a comunidade de Alfenos. Ela tem profissionais muito competentes e que salvaram os meus pets em algumas situações graves. E eles têm uma dedicação muito importante e um diferencial muito grande em relação ao tratamento. Os animais foram caracterizados com enfeites e acessórios que os deixaram com a aparência ainda melhor. Na programação, os desfiles foram os grandes destaques. A gente preparou bastante atração, então os animais vão ser recebidos, eles têm brindes, vão ter sorteios, petiscos. E vai ter um desfile de cães, vai ter um desfile de fantasias do Halloween, para a gente poder compartilhar e aproveitar desse momento com algumas premiações. Além de proporcionar conhecimento, a Vivace busca doações de ração destinadas a ONG Anjos de Patas, tanto no evento como na própria clínica. É importante a gente frisar que todo o trabalho da proteção animal, ele só acontece com a parceria com os veterinários, né? Então essa parceria é muito importante. E aí a Vivace abriu um espaço para que a gente recebesse doações, né? Que a Anjos de Patas recebesse doações hoje e durante todo o mês de novembro também na clínica. que fica na rua Padre Cornélio Hans, 2.207. Então qualquer pessoa que queira doar pode chegar lá e direcionar a doação para a ONG Anjos de Patas. Por que é importante doar? Primeiro que a ONG sobrevive somente de doações. Ela não tem dinheiro público envolvido. E nós estamos nesse momento de crise passando por muita dificuldade. E a primeira dificuldade é como alimentá-los. O nosso consumo é muito alto. A gente consome 20 quilos de ração a cada quatro dias. Então é importante que a sociedade toda mais uma vez abrace a ONG, se solidarize e contribua para que a gente continue ajudando aqueles que precisam. a ONG, E aí E aí Tchau, tchau.